E aí, Fregueta, já sabe como votar? Claro, meu! Primeiro, cinco números pra vereador. Mas não pode esquecer de conferir o nome e a foto do candidato. Isso mesmo, confere e confirma. É, isso aí. Mas vem cá, e pra votar no partido, como é que faz? Essa eu sei, é só digitar os dois números do partido. Prefeito é o segundo, né? Só dois numerinhos. Aí, confere e confirma. Faz assim demais esse trem, senhor? Ah, mas tem que tomar cuidado pra não se confundir. Primeiro é vereador, cinco números. Depois o prefeito, dois números. E não esquece o documento com foto, hein? Faça a sua voz ser ouvida. Vote!